Andei por todos os jardins Procurando uma flor pra te acertar Em lugar algum eu encontrei A flor perfeita pra te dar Ninguém sabia onde estava Essa flor mimosa perfeição Ela se chama flor mamãe E só nasce no jardim do coração Enfeita nossos sonhos Perfuma nossa ilusão Flor divina que eu suponho Mais milagres em oração Neste dia de carinho Quero senti-la no peito Ennebreando minha alma Flor mamãe, amor perfeito Andei por todos os jardins Procurando uma flor pra te ofertar Em lugar algum eu encontrei A flor perfeita pra te dar Ninguém sabia onde estava Essa flor mimosa perfeição Ela se chama flor mamãe E só nasce no jardim do coração Enfeita nossos sonhos Enfeita nossos sonhos E só nasce no jardim do coração E só nasce no jardim do coração E só nasce no jardim do coração Enfeita nossos sonhos Obrigado.